E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é a introdução do método avançado Freedish e o primeiro dia da semana do Freedish. Vamos lá! Antes de começar, eu vou dar alguns avisos muito importantes, então vê pelo menos os avisos antes de você decidir se vai ver o vídeo ou não. Então, a primeira coisa é que é muito importante que você assista o vídeo inteiro se você quer aprender o Freedish e melhorar seus tempos, porque nesse vídeo aqui eu vou basicamente falar tudo o necessário para você aprender o Freedish e mais, muito mais. Então, nesse vídeo eu vou falar tudo, inclusive o que eu iria falar em outros vídeos de PLL ou OLL, por exemplo. Nesse vídeo aqui eu vou englobar tudo e nos outros vídeos eu só vou mostrar os algoritmos. Então, é muito importante assistir o vídeo do começo até o final. Se você não quiser ver o vídeo, é melhor sair agora do que sair no meio. Outra coisa muito importante, já falei um pouquinho, né? Que nesse vídeo aqui que eu vou falar tudo sobre o Freedish, nos outros vídeos eu vou falar bem pouco, porque eu quero deixar tudo concentrado nesse vídeo aqui, que é um vídeo de introdução, e nos outros vídeos eu mostro só os algoritmos. E a terceira coisa é que eu quero pedir para você deixar o seu gostei, e inscrever aqui no canal, porque deu muito trabalho e vai dar muito trabalho ainda essa série da Semana do Freedish. E também, se você quer ajudar mais ainda, seja um membro, porque tem muitos benefícios e além dos benefícios você vai ajudar demais o canal a crescer e continuar sempre com os vídeos de qualidade aqui para vocês. E pronto, depois desses avisos muito importantes, vamos agora para o básico. Primeiro, o que é essa tal Semana do Freedish? Vamos explicar aqui bem rápido. A Semana do Freedish é uma ideia que eu tive de ensinar um método avançado para vocês. Vão ser cinco vídeos que eu vou postar de segunda a sexta nessa semana aqui, ou seja, um vídeo por dia, cada um com uma etapa do Freedish. Hoje não vai ter etapa porque é a introdução, e como eu já falei, eu conto como um vídeo porque é muito importante assistir toda a introdução. E agora, o que é o Freedish? Bom, o Freedish também é conhecido como CFOP e é o método mais utilizado pelos cubistas hoje. Ele tem muitas variações como algoritmos adicionais e também, para mim, é o método mais rápido de se resolver o cubo mágico. Agora um pouco sobre as etapas. Como o próprio nome já diz, CFOP são quatro etapas, CFOP, que significam cruz, F2L, OLL e PLL. Aqui no Freedish, cada etapa é a junção de duas etapas do método de camadas. A cruz é feita direto no branco e não primeiro no amarelo e depois passado para o branco. Então, juntou duas etapas. O F2L é a junção da etapa de colocar os cantos aqui no branco e depois colocar os meios aqui em cima. Então, juntou mais duas etapas. A OLL é a junção também de duas etapas. A primeira é a etapa de fazer a cruz e a segunda é de deixar tudo amarelo para cima. E a PLL é a junção das etapas do L, aquele para deixar os cantos certos aqui em volta, e do Minerva, que é para deixar os meios certos. Como eu já falei nesse vídeo, nos vídeos de F2L, OLL e PLL, que são basicamente só algoritmos, eu não vou fazer muitas explicações, vou só mostrar os algoritmos mesmo. Então, eu resolvi agrupar tudo nesse vídeo, todas as explicações sobre OLL, PLL, F2L. Essas explicações eu resolvi juntar tudo aqui nesse vídeo de introdução. Então, vamos lá. Primeiro, o F2L. Em inglês, significa Finish Two Layers. E em português, terminar as duas camadas, que é o que o próprio nome já diz, né? Terminar essas duas camadas aqui de baixo. Eu vou pegar aqui um cubo de exemplo. Esse daqui. Ele está com a cruz pronta. Você pode ver aqui, a cruz está certa. E ao invés de fazer o que eu fazia lá no Camadas, que eu colocava um canto, depois procurava outro meio. E colocava ele junto. Aqui, é um pouco diferente. Eu vou achar os dois de uma vez só. E colocar eles juntos. Então, isso vai deixar muito mais rápido a Solve. Porque, ao invés de fazer as coisas separadas, você vai fazer juntas. E economizar bastante tempo. E aqui, você pode ver que quando eu termino, ficam as duas camadas de baixo prontas. Normalmente, o F2L é dividido em duas categorias. O F2L intuitivo e o normal, com os algoritmos. No intuitivo, você não vai usar nenhum algoritmo. Já ensinei nesse vídeo aqui. Está aqui nos cards. E você não usa algoritmos. Você faz tudo na intuição, como o próprio nome já diz. Mas, no normal, tem um algoritmo para cada caso, para cada forma que as peças podem estar no cubo. E é essa que eu vou ensinar aqui na semana do Friedrich. OLL significa Orientate Last Layer, ou orientação da última camada. Que é o que você faz quando fica tudo amarelo virado para cima. Você está orientando as peças da camada de cima. Também tem uma forma simplificada de fazer OLL, com só sete algoritmos. Mas, eu vou ensinar a forma normal, que é a completa, com 57 casos. Porque é uma forma simplificada, é um pouco mais intermediário. E esse aqui, como é um método avançado, eu vou ensinar todos. Desse jeito, em qualquer caso que cair aqui, depois de fazer F2L, você vai conseguir. Para demonstrar, eu tenho um exemplo aqui. Nas OLLs básicas, você faria o que? Colocaria na cruz, E daqui da cruz, você faria a OLL. Do jeito que eu vou ensinar, em qualquer caso, cair aqui nas OLLs, você vai conseguir fazer com um algoritmo só. Esse caso aqui, por exemplo, é assim. Eu faço e fica tudo amarelo para cima. Como eu já disse, são 57 casos. Sobre as PLLs, eu não tenho muito o que explicar, porque é só resolver aqui, e basicamente você vai terminar o cubo. E normalmente as pessoas aprendem todas as PLLs de uma vez só, não tem uma simplificada, né? Como tem no F2L intuitivo e as OLLs de cruz, que são aqueles sete algoritmos. Nas PLLs, normalmente, as pessoas aprendem tudo. E um exemplo é esse daqui, que é o próprio L que vocês usam no método de camadas. Mas aqui você só vai fazer ele quando estiver no caso dele. Tem muitas outras PLLs, como essa daqui, que é a T, A J E por aí vai. São 27 casos. Então é isso, gente. Consegui fazer o que eu queria aqui. Fazer um vídeo muito explicativo, com bastante informação, em um pouco período de tempo. Eu acho que o vídeo deu menos de 10 minutos. Então, fiquei bem feliz com isso. E para quem estiver se perguntando por que eu expliquei todas essas coisas aqui, é para preparar vocês para receberem todos esses algoritmos, que são mais de 100. Então, é bem difícil, mas com bastante treino e dedicação, vocês vão conseguir. Eu tenho certeza. Mas antes de ir para os próximos vídeos, se você não sabe ler algoritmos, eu vou deixar aqui, nos cards, um tutorial de como ler algoritmos, aqui no Cubo 3x3. Porque vai ser muito bom se você quiser algum conteúdo adicional, que tenha só os algoritmos escritos. Então, é bem importante saber ler os algoritmos. E também, se você tem dificuldade em decorar algoritmos, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, que eu mostro algumas técnicas para facilitar esse aprendizado. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Dúvidas aqui nos comentários. Se você é do futuro, parte 2 está aqui para você assistir. Mas eu vou ficando por aqui. Espero vocês amanhã, no vídeo da Cruz. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.